A gente teve uma estratégia no início do jogo, o Evander não joga uma partida inteira faz muito tempo, então estava ressentido que ele pudesse não aguentar o jogo todo e ele é importante realmente com o jogo um pouquinho mais espaçado. O São Paulo como tem uma configuração de quatro homens por dentro, o Dorival manteve mesmo com a substituição do Shailon pelo Michael Sowell, ele manteve o losango por dentro e eu entendi que o lado direito nosso, esquerdo do São Paulo, tinha uma sobrecarga muito grande ali com o Hernandes, que é um jogador que está em uma fase muito boa e realmente o Gilberto tem essa capacidade física de fechar o lado ali e também chegar no ataque. Mas como a gente saiu perdendo no intervalo, a gente decidiu fazer a troca porque tínhamos que andar um pouquinho mais à frente, qualificar um pouquinho mais a saída de bola porque a ligação direta para a gente não adiantaria hoje com o Militão, com a Arboleda, com o Rodrigo Caio e com o Edmar, é uma zaga alta, a gente provavelmente não conseguiria levar vantagem. Então, pelo chão, tanto a do Evander quanto a substituição do Wagner foram buscando essa qualidade um pouquinho maior por dentro para a gente tentar chegar tocando a bola no gol de empate e possivelmente uma vitória. Infelizmente a vitória não veio.